Oi pessoal, sou a Louise Marie e hoje no Multiarcute eu estou na cidade de Brodovski no interior de São Paulo. Eu vim aqui visitar o Museu Casa de Portinari, que foi a casa onde Cândido Portinari nasceu. Cândido Portinari é um dos maiores pintores brasileiros. Ele nasceu dia 30 de dezembro de 1903, quase no ano novo. Ele é filho de imigrantes italianos. Cândido Portinari era baixinho, tinha olhos azuis e usava óculos. Por isso, na infância, ele recebeu o apelido carinhoso de Cândido. Aqui nessa cidade, ele só recebeu educação primária. E aos 15 anos, ele se mudou lá para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, para ter uma educação mais aprimorada. Decidido a ser pintor, Portinari participou de várias exposições e ganhou vários prêmios, sendo um deles uma bolsa de estudos na França. Portinari é um pintor reconhecido internacionalmente. Ele já viajou por vários lugares, mas sempre voltava para cá para se inspirar. Aqui no museu, você poderá ver como foi seu estilo de vida, poderá saber mais sobre sua família e, principalmente, verá os murais pintados por ele. O trabalho de Portinari não era sua inspiração. Era fruto de muito trabalho, estudo e dedicação. Antes de pintar os murais e as telas, ele fazia um esboço com carvão, lápis grafite, lápis de cor. Portinari tem mais de 2.800 desenhos, como esse daqui. Este é o esboço do retrato de Vera Veloso. Olhem só como a pintura ficou. Aqui é o ateliê de Portinari, onde ele fez suas grandes pinturas. E uma curiosidade é que ele fabricava suas próprias telas. Aqui nesta mesa, era onde Portinari recortava madeira para fazer um chassi da tela, que é essa parte de trás aqui. E depois, ele usava um esticador de tela para esticar o tecido e, por fim, formar uma tela assim. As principais obras de Portinari são o Mestiço, o Labrador de Café e os Painéis e Arrivais, que estão na ONU de Nova Iorque. Portinari veio a falecer em 6 de fevereiro de 1962, por causa da intoxicação que as tintas que ele usava lhe causaram. Suas obras estão espalhadas em vários museus no mundo todo. Mas neste museu em especial, você vai poder se sentir literalmente na casa de Portinari. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto